E aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso LaskosCast. Estamos aqui no terceiro episódio. Eu sou a Esther. Eu sou o Ricardo Laskos. E hoje nós vamos falar como que funciona uma faculdade de música, um curso superior em música, né? Existem alguns tipos de cursos, desde a faculdade em que nós estudamos. A gente também tem o curso de formação musical, que é um curso básico, né? Nível técnico. Que é mais uma preparação para você estar apto a fazer a graduação, né? Mas aqui nós vamos falar hoje sobre os cursos de graduação, que são o bacharelado e a licenciatura. Hoje nós vamos tirar algumas curiosidades da galera aí, o pessoal que tem, às vezes, curiosidade de saber como funciona. Às vezes até está desinformado. Uns têm interesse, outros não sabem nem como funciona. Hoje nós vamos destrinchar um pouco esse assunto aqui. Isso, muito legal. Tem realmente muita gente que fala que gostaria de saber como que é, o que você faz na faculdade? E tem muito daquela coisa da pessoa achar que você só toca na faculdade. Ah, faço faculdade de música. Ai, que legal. Mas aí você só... Tipo assim, as matérias que você faz são todas práticas, né? Nesse sentido. O mais legal, acho que a frase que resume bem isso aí é... Tem faculdade de música? Existe isso? Faculdade de música? Verdade, porque todo mundo acha que é tipo meio, no senso geral das pessoas que não entendem muito, acho que é mais uma formação amadora, né? Mas a gente se profissionaliza mesmo, tá? E a gente faz o curso direitinho, tudo reconhecido pelo MEC, tem o seu diploma, né? E tudo pra você... A grade, as grades, normalmente, como qualquer outra faculdade, como qualquer outro curso. Exatamente. Que é o que a gente, inclusive, vai mostrar pra vocês aqui um pouquinho da nossa grade. Tudo aqui baseado na Faculdade de Música do Espírito Santo, que é onde nós fizemos as nossas faculdades, estudamos, né? Eu fiz o bacharelado em música com habilitação em flauta, que aí cada bacharelado você tem um instrumento, né? Ele é específico, ele é uma especialização, assim como você faz. Eu fiz o licenciatura em música, né? Na FAMIS, e acabei tendo experiências com mais instrumentos, por ser licenciatura, né? Teclado, violão, canto coral, percussão. E agora, já no bacharelado, que eu tô concluindo esse ano, se Deus quiser, eu já só é específico, né? No saxofone. Isso, aí a gente tem esse estudo mais aprofundado do instrumento, você realmente tem as suas horas de estudo semanais e tal. Mas a gente também faz muitas matérias teóricas, a gente vai falar sobre isso também. Depois que a gente faz a graduação, gente, é também importante dizer que nós fazemos as pós-graduações Lato Senso, que é a especialização, né? Como a gente fez no CESAP, fizemos especialização em artes, né? Educação, né? Que é educação artística. E também depois tem o mestrado e o doutorado, né? Que são níveis mais aprofundados de especialização, em que você vai estudar uma linha de pesquisa específica, né? E ser um especialista naquilo ali. Isso é muito legal, é uma das coisas que a gente pretende fazer também. E cada um tem a sua linha de pesquisa. Eu acho que é muito válido dizer, Esté, para o pessoal que eu lembro ainda quando eu fui entrar na licenciatura, eu não tinha feito nenhum curso na FAMIS, não conhecia a FAMIS, não entendia como funcionava. E há poucos dias do fechamento da prova lá, da inscrição, que é um negócio todo, eu fiz e me preparei, fiz uma loucura para fazer uma prova, não foi... E nem entendia como funcionava, nada, não sabia nada. Então, é muito válido dizer que a faculdade, ela é tão exigida como qualquer outro. Exatamente. Nós chegamos na primeira... Talvez até mais. Às vezes até mais, é. Porque a gente chega no primeiro semestre da faculdade, as pessoas pensam que nós vamos chegar lá e já vai tocar, já vai, né... Tem, tem sim. Principalmente na licenciatura, é um curso que a gente vê muitas outras matérias. O instrumento é algo que você tem que fazer, mas não é dado preferência para ele, porque você tem que se preparar. Assim como a pedagogia, ele se assemelha muito à pedagogia, né, ao trato, de você ver ali outros autores e logo no primeiro semestre a gente já vê português. É, exatamente. É um negócio meio, meio assim, metodologia da pesquisa. Tipo, quem entra e não sabia o que ia fazer, acho que ia só tocar, se encontra decepcionado ali, né... Tem gente que larga, tem gente que larga, tem gente que chega lá e fala assim, não, eu vim preparada para crescer no instrumento. É, mas não... Ah, tem que fazer isso, não, e a gente tem que se condicionar como qualquer outro curso de qualquer outra área, né... Uhum, e muito legal de dizer isso aí que você falou, porque é comparada à pedagogia realmente só que especializada na área de música. Na área de música. E o professor de música, né, que é o título que eles recebem, licenciado em música, né, que é o professor de música profissional, né, que é realmente documentado, ele acaba tendo que aprender um pouco de vários instrumentos, porque ele vai se preparar para dar aulas em escolas públicas, por exemplo, né... É, isso. Essa é a única parte... E outros instrumentos para particular. Essa é a única parte que eu fiquei feliz na faculdade, porque eu não sofri tanto na licenciatura, nesse sentido... Que você já tocava um pouco de cada... Aí vem a parte que eu sempre falo para os alunos, gente, não aprende um monte de instrumento, não, mas a igreja me proporcionou isso, a necessidade de tocar mais instrumentos, ou de aprender um instrumento para ter na igreja, que às vezes não tinha. Então, quando eu cheguei na licenciatura para poder realizar ali o curso, algumas dessas barreiras que poderiam ser, que eu vi alguns colegas passando muita dificuldade, gente ficando reprovada em aula de teclado, é um negócio assim... Que era o bem básico, né? É, é um negócio muito doido. Então, graças a Deus, nisso foi muito bom para mim. Mas a gente tem, no primeiro semestre, você encontra lá história, arte, história da arte. É, se você está aí com a grade, né, a gente está aqui, gente, com o manual do aluno, mostra para eles a capinha do manual do aluno. Essa aqui é de 2017, ó, tem várias... Essa aqui é de 2014. Esse daí que são os muros da faculdade. É. É 2016, eu acho. E aí, a gente tem aqui a grade para falar um pouquinho para vocês o que é cada coisa, mas... Posso falar? Você pode falar, eu ia só puxar um gancho aqui, que não sei qual que você prefere falar primeiro. Não, eu queria logo deixar bem... Então, fala, vai. Só as matérias inusitadas que vocês podem pensar assim, ó, tem essa matéria no primeiro período lá, português, história da arte, informática aplicada à música. É legal que está a música, mas é informática. Se você não souber mexer em computador, a primeira coisa que você vai ter que fazer é aprender a mexer em computador. É... Metodologia científica. Aí os outros já estão bem relacionados. As outras matérias estão bem relacionadas a instrumentos. Que aí vem percepção, vem percussão, vem técnica vocal, vem o seu instrumento harmônico, o que você escolher, seja violão ou teclado. Ah, você escolhe entre o violão e o teclado, qual você quer, né? Eu acabei fazendo os dois logo, optativa, o meu detonado. Que aí tem a optativa também, então você já aproveitou para colocar, legal. Isso. E disso daí, você falou em formática aplicada à música, é legal a gente falar logo, porque no bacharelado também tem. E é uma coisa que no início eu ficava muito desmotivada, porque eu não entendia muito a aplicabilidade daquilo. Só que na verdade é muito importante. Muito. A gente aprende. Uma das coisas que eu valorizei muito foi aprender a mexer nos programas de partituras. Sim, o editor. Que a gente aprende a editar, pelo menos o básico. E isso te ajuda demais, você, por exemplo, quando vai dar aula, você vai escrever uma partitura para você, escrever um arranjo para algum evento. Você ter o domínio de, pelo menos um programa, por exemplo, o Musiscore, que é o mais básico e é gratuito. E você consegue montar ali você, ser mais independente, né? E aí você consegue aprender o básico para conseguir montar uma partitura, um arranjo, e isso é muito legal. Desenvolve áreas que às vezes as pessoas sonham em fazer, né? Como arranjar, como entender a estrutura da música, né? Registrar a composição de uma maneira mais bonitinha. É verdade, muito legal. Eu vou falar mais algumas coisas assim que as pessoas vão se estranhar já no segundo semestre. Organização da Educação Brasileira. Sociologia e Educação. E deixa eu ver o outro aqui. Ah, não. Os outros são ligados à música. A gente está tentando falar menos, porque aí vai ter outra coisa. Vai ter composição. Mas aí é tudo mais relacionado à nossa aula mesmo. Mais relacionado à música. Percepção musical que vai até o final da faculdade, praticamente. Até quase finalzinho ali. Os seus instrumentos que você vai tocando. Mas essas outras matérias que às vezes elas exigem de você alguma atenção. E ela é mais para... Para você ganhar corpo. É, para você ganhar corpo como um ser, né? Como um ser existente que pensa, um pensante. Não só um cara que executa alguma coisa. Mas entender a realidade, assim como a história da arte. Hoje você entende por que a música faz parte disso. E como ela está encaixada nesse cenário, na social. Eu também não aceitava muito não a história da arte. Porque a gente também tem, né? Para que estudar isso? A gente... E a professora era bem exigente. Detalhe por detalhe, a gente via todos os detalhes, né? Todos os períodos artísticos. Desde lá da Idade da Pedra, né? E a gente estudou toda essa formação social. A cronologia foi uma coisa que me encantou. Aí vinha pintura, questões sociais. Aí depois veio... Muito legal. A arquitetura. Tudo. Todos os detalhes você tem que estudar. E essa parte não é muito legal. Mas para uma organização cronológica é muito importante, né? Uma coisa que eu ia falar aqui sobre informática aplicada, que é muito legal. É que a gente acha que a gente só precisa tocar, né? Tipo assim, a gente vê as matérias teóricas e acha que não são muito legais. Vamos dizer assim, queremos até se pudesse pular essa parte, seria melhor. Mas hoje eu entendo, por exemplo, na informática. Eu não dei atenção a entender muitas coisas sobre sonorização. E o professor estudou muita coisa sobre sonorização na época. Mas aí até dois anos atrás eu não sabia o que era um microfone dinâmico e um microfone condensador. E eu errei essas questões na prova. Inclusive foi... Acho que minha prova mais... Que eu tirei nota mais baixa na faculdade foi uma prova de informática. E a gente hoje trabalha tendo que se relacionar com esse tipo de informação que às vezes a gente desconsiderou. É igual... Cago X ali, é. É igual, por exemplo, é uma matéria que eu particularmente sofri muito, assim, mas li, entrei lá, mergulhei na história. Mas psicologia e educação, mas gente, o que é isso? Nossa. Aí é didática, didática. Você fica lendo esses autores. É, Piaget, meu Deus, esses caras aí... Parece que para a educação são importantíssimos, né? Principalmente é necessário e, assim, mesmo hoje trabalhando um pouco, assim, também com performance, estudando saxofone, eu dou muita aula. Tenho alguns alunos, bastante alunos. E nessa hora é que a gente percebe que muda de aluno para aluno. Naquela história de reforço, né? Positivo, reforço negativo. Existe... Motivações diferentes. Motivações diferentes, ambientes diferentes. Faixas etárias. Faixas etárias diferentes. Condições emocionais, igual eu tive a famosa educação inclusiva. Olha só, é uma matéria que, a princípio, eu falei, para que eu vou ter que aprender isso? Aí, quando eu fui para a escola, a primeira coisa que me apareceu foi uma pessoa, assim, nessa condição especial, integrada lá dentro da escola. Da escola regular. Da escola regular. Aí, eu tinha que lidar com isso. Hoje, eu lido com pessoas, com alunos autistas. Que é maravilhoso. Que é meu xodó. Eles são meus xodó. Não gosto nem que nem... Ai, de quem falar mal dos meus alunos. São meus xodós. Verdade, gente. Aí, seguindo aí, na rotina da licenciatura. É, olha só. E aí, teve... Eu estou tentando... De forma geral, assim, só um apanhado, né? Eu estou tentando passar mais as partes que as pessoas achariam até estranho dizer que tem isso na faculdade, né? Porque música teve. Eu estudei flauta doce. Estudei o... Toquei saxofone em prática de conjunto. É... Teclado. Violão. Percussão. Então, é muito instrumento você ver na licenciatura, né? E aí, tem mais. Já falei da educação inclusiva. Está supervisionado. Não. Finalzinho. Sociologia e música você não tinha, não, também? É isso que eu estou procurando aqui. Acho que era nos primeiros, não. Não, não. Não. Aí, depois que você vence, é até interessante isso, porque um amigo meu largou no terceiro período, né? Terceiro, outro no quarto, outro no quinto. Porque eles não gostavam desses montes de matérias teóricas. E aí, quando chega no quinto período, você vê mais música. Sexto, sexto, tudo, muito, tudo. Até a matéria que você acha que é teórica, ela está voltada para aperfeiçoar você com a música. Então, a licenciatura é isso. Você também fez regência, né? É, regência. Que é muito legal essa matéria. A complexidade da licenciatura está aí, né? É. Você vem e tem também outros fatores. O professor é um multifunções, né? Nessa área da música, assim. É isso aí. Porque ele tem que saber manejar o que vier para ele nas situações diversas aí. E aí, para a gente entrar na faculdade, a gente tem que passar por um processo seletivo, né? E quem está aqui é bem provável que vai estar interessado em saber um pouco mais sobre isso. Sim. O vestibular é o processo seletivo que a gente faz para entrar na faculdade. É composto de três fases, né? Nessa faculdade aqui que a gente faz. Que são a parte... A redação. A redação. A parte de teoria e percepção musical. E a parte do instrumento. Da repreensão dos instrumentos. A habilidade instrumental, não sei. É. Então, é nessa ordem? Qual é a ordem? É isso mesmo. É a redação primeiro, né? Então, quem não gosta muito de escrever. Principalmente aí quem está saindo do ensino médio agora, né? Porque quem já é mais velho, às vezes, acaba já tendo que lidar com isso. Ou já passou por uma outra faculdade. Mas é importante trabalhar essa prática de escrita. Porque a redação é, assim... É no nível legalzinho, assim, sabe? De desenvolver as ideias. Tem questões sociais. Então, aí geralmente é dois temas. E você pode escolher qual você quer escrever. Escorrer sobre eles. E nesse estilo de dissertação. Escrita dissertativa, argumentativa. Da mesma forma que a prova do Enem mesmo, né? Na redação do Enem. Depois disso, nós temos a prova de teoria e percepção musical. E essas provas são eliminatórias, né? Se você tira uma nota muito abaixo... Não lembro agora. Você já não passa para a próxima etapa. Ou se você tira uma nota muito baixa. Você passa, mas no final... O acumulativo dessas notas vai determinar se você está classificado ou não, né? Sim. Então, na segunda fase, essa teoria e percepção musical, que aí entra todo tipo de matéria que você imaginar. E muito a gente tem que desenvolver muito o nosso ouvido para poder fazer ali a primeira vista, o solfejo e a leitura rítmica. Que é feita ali com os professores... Dois professores férios olhando para a sua cara assim e você assim. Dá uma atenção, né? Muito. E só um adendozinho. Que vocês vão ter esse ano, o plano musical vai ter um preparatório para o vestibular. No segundo semestre desse ano, nós vamos lançar o preparatório ao vestibular, né? De curso de graduação, em que nós vamos ensinar toda a parte teórica que cabe nessas provas para preparar vocês, né? E aí, entrando aqui nesse contexto aí que eu estava falando, você também tem que aprender sobre modos gregos, todo tipo de escala, escalas tanto escrever quanto ouvir, né? Isso. Armaduras de clave... Nossa, tem muitas matérias. Mas agora eu me esqueço. É muita coisa. É bom vocês procurarem realmente o professor... E também na faculdade de vocês, porque quem está ouvindo a gente aqui pode ser de vários estados do Brasil, mas que na grade de vocês, vocês têm que ver o que é, quais são as matérias específicas. E aí, a gente fazendo esse preparatório, a gente pega o geral assim das faculdades para preparar vocês. Uma coisa que eu acho assim, que é bom para dizer para algumas pessoas, assim como aconteceu comigo, já não foi com a Esté, comigo foi assim, que eu entrei direto na graduação. Eu não fiz um curso para entrar lá, que tem os cursos de extensão, tem curso infantil, tem musicalização, pelo menos na nossa instituição... Tem etapas ali que preparam. Então, isso tudo que nós estamos falando, alguns já devam estar preparados. Aquela pessoa que vem nesse ciclo aí, quando atingir a idade que é permitida pelo edital lá... Praticamente, só faz a prova. Só faz a prova. Porque já está muito bem preparado. É, aí só vai ter que caprichar na escrita. No nosso caso foi o contrário, foi uma pauleira, porque eu decidi fazer, por incentivo, né, do Ricardo aqui, fazer a faculdade dois meses antes ou menos. E eu não acreditava que eu poderia passar, né, mas graças a Deus passei. Aquele mutirão de estudo de teoria. Muito estudo, muito todo dia, comendo o livro de teoria do Bormil Med, e fazendo muitos exercícios, treinando muito ouvido. E graças a Deus deu tudo certo, e eu pude me nivelar depois, né. É. Mas é realmente um processo que dá muito nervoso, gente. E por ser em dias diferentes, você vai com aquela tensão nesses dias todos de prova? É, eu já pude trabalhar com alguém que fez, assim, né, ajudar pessoas que foram fazer. Realmente, o preparatório é muito importante. Se você faz ele, quando você chega lá, a tensão que é causada, o nervosismo, ela diminui um pouco, porque você está preparado. Você já fez os simulados, né, e tudo mais, que a gente vai ter no nosso curso também, simulados, né. Isso aí. E aí, a gente vai pra, depois a prova do instrumento, que no seu caso, você escolhe um instrumento, né. É, no meu, na licenciatura, eu fiz pelo violão. Uma peça que eu toquei, né, foi uma peça ao violão e... Você escolhe o instrumento que você quer e tem lá as opções, né. É, mas isso não interfere no seu título, né. É legal dizer que nós temos no Brasil, e eu estive com eles ali, os goianos lá em Gramado, eu falei com eles que é uma inveja branca. Em Gramado, os dois cursos são integrados. Em Gramado? É, em Gramado. Em Gramado, os meninos de Goiás me disseram que lá, né, e eu já sabia mais ou menos pelo... Acho que o diretor deles veio aqui na Forms, que a licenciatura e o bacharelado, eles são integrados, é um curso integrado. Então, você faz a licenciatura com habilitação no instrumento. É, licenciatura com ênfase, né. Com habilitação, eles têm que estudar normalmente, com todo o programa. E aí, o legal é que você sai como professor de música, mas especialista no instrumento também. Tocando o seu instrumento. E eu, no meu caso, eu tenho, ao contrário, é oito, quase nove anos dentro da faculdade por causa desses dois cursos. Aham, porque o primeiro, licenciatura teve quantos anos foram... Ele tem, na realidade, quatro anos, né? É. E aí, depois o outro, esse também, quatro anos do bacharelado. Então, é um tempão aí, você vira quase um doutor dentro da faculdade. É, na realidade, eu sou bem conhecido na faculdade já. Cara, todo mundo que olha assim, já sabe meu nome. Tem vezes que eu passo por alguém e eu falo, meu Deus, eu tenho que saber o nome dessa pessoa. Ela fala com tanto carinho meu nome e eu ainda não sei. Então, e quando a gente vai fazer a prova do bacharelado, então, a gente escolhe o instrumento em que você vai estudar ele ao longo do seu curso. Aí, a gente da grade do bacharelado não tem mais esse monte de instrumento que vocês tocam. A gente só faz o nosso instrumento, que no meu caso foi flauta e o dele é o saxofone, que ele tá fazendo bacharelado especialização, assim. Então, a gente estuda todo o repertório, né? É bem intenso a rotina de estudo do bacharelado. E você estuda todo esse repertório do seu instrumento pra você se tornar o máximo especialista que você puder em quatro anos. Mas você continua estudando o resto da vida, lógico, né? A gente nunca termina, assim, o nosso estudo. E a gente sai em nível profissional da linha. E aí, a gente faz a prova especializada nisso daí e é já mais puxada, né? Porque a gente tem que fazer o repertório já, uma introduçãozinha do que a gente vai tocar no primeiro semestre. Na realidade, eu gostei do que você falou no outro dia. Que a faculdade é um ensaio, ou é uma... Rapaz, fugiu a frase que você falou e eu captei... Nem eu lembro o que eu falei. Que a faculdade é o aprendizado do que eu devo estudar a vida toda. Tipo isso. Foi mais ou menos. Eu não lembro mais o que eu falei. Foi muito legal, eu gostei demais. Muito bom. Sabe por quê? Porque eu ainda não alcancei nem met... Nem eu não sei, eu acho, não sei até onde vai ser meu limite, mas eu acho que eu não alcancei nem metade do que eu posso chegar ou do que eu queira chegar. E percebo que a faculdade é pequena no tempo. Ali você vai ver muita coisa, mas são caminhos muito interessantes que são apontados pra gente que a gente vai ter que seguir. Assim como a disciplina no tempo de estudo, o que estudar, pra que estudar, como estudar, o que dá prioridades, essa coisa no bacharelado, né? Nós estamos falando do bacharelado. Aí por isso que é tão específico, porque é um estudo minucioso de você se tornar especialista dentro do instrumento. Eu acredito até que, enfatizando lá a Universidade de Goiás, que deva ser legal, os caras fazem isso tudo, tem a licenciatura, podem concorrer a professor de música normalmente, o que não pode aqui no nosso estado, bacharelado. E depois, eles podem se especializar dentro do ramo do instrumento que ele escolher, seja qual o instrumento. Sim. Muito legal. Muito bom. E aí, no bacharelado, então, você entra com esse instrumento especializado, né? Faz a prova lá e tem que... Já tá tocando o básico bem tocado, tá, gente? Não é... Tipo, você não faz só a prova por fazer, mas é um nível mais puxado mesmo. E o bacharelado aqui na nossa faculdade é em tempo integral. No caso da licenciatura, eles podem escolher se quer estudar de manhã... A tarde ou a noite. Ou a tarde ou a noite. A gente não, é em tempo integral. Amanhã é a noite, não tem a tarde, não. É, né? Amanhã é a noite. Então, a gente fica assim, aula de manhã, aula de tarde, aula de noite. Tem dia que você vai lá de tarde, tem dia que você vai de manhã, tem dia que você fica o dia inteiro. Já chegou até dia que eu ia pra faculdade sete e meia da manhã e saía dez e meia da noite. E eu tinha aulas, assim, cortadas, né? Nos tempos e tempos vagos ali pra eu poder estudar. É mesmo quando a orquestra ensaiava dezenove e trinta, né? Mais ou menos. Acho que é oito e meia. Começava oito e meia e terminava. Aí, às vezes, passava. É isso mesmo. Já, já... Nossa, é muito puxado. Com aulas que iam até dezenove e pouco, que já teve aula de manhã, intervalou, é verdade, já teve uns horários, assim, muito doidos mesmo. Então, um dos grandes desafios de você fazer esse tipo de curso integral, assim, e quanto mais tendo que estudar, você tem as matérias teóricas que nem ele falou ali. As inusitadas. As inusitadas aqui. Pensando que o músico só toca. Eu falei da licenciatura pra me preparar como um professor que vai gerir pessoas, que vai ensinar, que vai estar na área de educação. E aí, vocês viram português, viram psicologia e educação, viram história, viram um monte de coisa. Olha o que ela vai te falar pra vocês. Então, a gente também faz isso daí que você falou, né? O português. E a gente tem o início. A gente entra... Todos os semestres nós fazemos prática de orquestra, né? Os oito semestres. E a gente tem o teclado um, que na verdade é pra você ter uma noção de movimentação das notas, ascendente, descendente, noção de intervalos, o mínimo, mas é bem básico, assim. Eles estudam quatro semestres, a gente só estuda dois e é mais superficial, mas mesmo assim, pra quem nunca viu um instrumento diferente do seu próprio instrumento na vida, sente muita dificuldade. Eu via muita gente lá com muita dificuldade de aprender o teclado, assim, era bem difícil pra algumas pessoas, assim, mas é necessário. E, principalmente quando a gente vai estudar harmonia, ajuda um pouco a conseguir visualizar um pouco da estrutura harmônica da partitura, porque a gente também faz a harmonia e a análise musical, né? Pra poder entender as peças que a gente tá tocando e perceber o que que cada uma dessas peças que... Ali, o discurso musical, de forma geral, a estrutura da música, a gente estuda pra isso daí, pra gente poder utilizar isso daí. É, o meu tem sociologia também. Ah, sim. E filosofia. Eu também tenho. E filosofia. Eu tenho sociologia e música e filosofia e música. Não, a filosofia vocês têm também? Sim. Sociologia e música e filosofia e música. Engraçado, filosofia, eu fui liberado, eu vou ser liberado. Ah, que bom. Sociologia também. E aí, a gente também tem o contraponto, que é uma técnica de condução das vozes, em que, na verdade, ela vem antes da criação, do surgimento da harmonia, tá? Então, ela entra no primeiro semestre, a gente só estuda a harmonia depois, no terceiro semestre. Então, você vai estudar contraponto, que é uma técnica aí, mas tem muita regra, meu Deus do céu, eu nunca vi tanta regra. Jesus. Temos informática, temos português, história da arte, né? E a percepção, que muita gente, às vezes, entra desnivelado e entra com um pouco de dificuldade. Então, por isso que é importante a gente entrar mais preparado pra não sofrer na hora do curso, né? Que lá você tá sendo avaliado o tempo todo, depois, e pra desenvolver todas as habilidades que você precisa. Nós estamos ali em 30 minutos, tá? De podcast. E aí, a gente também tem música de câmara, que é uma matéria em que a gente toca junto, né? Com outros, a gente forma grupos menores e faz ali um grupo menor, né? São grupos menores de música. E a gente toca músicas específicas pra esse tipo de... Sem falar as práticas de conjuntos, né? Que é muito legal. A gente tem orquestras, né? Na faculdade a gente toca. Eu falei prática de orquestra, que é, você pode fazer, tem umas três, tipos lá de instrumento, né? Assim, tem a orquestra, a Orquestra de Ovos de Sopros, a Banda Sinfônica, e cada um, cada instrumento tem um lugar específico em que vai tocar. A gente também tem o Laboratório de Performance. Muito bom, Maté. Conta aí um pouco do que você tem estudado agora no ateli... É, na realidade, o Laboratório de Performance, eu acho que, acredito que é meu último, meu último período dele. E eu tive a felicidade de, nos últimos períodos, estudar com o Ricardo Lepre. E gostei muito, porque trouxe pra mim coisas que eu não tinha, assim, no âmbito de performance, de entender psicologicamente... Entender a atuação musical, né? É, atuação musical. O medo de palco, todas as questões. Medos, tem coisas que, às vezes, a gente é meio resistente por ignorância. E isso eu tô falando de mim, né? Não tô falando pra outra pessoa, mas de mim mesmo. Que, às vezes, eu achava muito formal, muito... Achava meio superficial muitas coisas. E, na realidade, não tem nada disso. Faz parte do tratamento seu com o público, com o instrumento, com o estilo de música, com o que está sendo proposto, como você vai fazer aquilo. E aí, isso tá me ajudando muito. A vencer essas barreiras aí, né? A vencer barreiras emocionais, psicológicas. E essas barreiras também culturais, né? Porque, isso que eu tô tentando explicar, são as barreiras culturais. Aquilo que eu já sei, aquilo que eu penso, como que é legal. Ah, eu gosto da música lá da igreja, jeito que toca. Todo mundo fica sentado, aí o cara fala... Toca agora, toca como toca. Aí, ali já é... Não tem evidência de uma pessoa. Não, aí já é um outro ritual, já é uma outra estrutura, outro tipo de formabilidade, outro tipo de cerimônia que se faz. E isso tá sendo muito bom, essa matéria, pra mim entender melhor o contexto de cada situação. Muito legal. Eu falei que filosofia realmente não tem filosofia, não. É sociologia e psicologia e música também estudando. Músicos já, eles costumam dizer que é meio filósofo. Imagina se o cara que vai estudar um instrumento específico ficar estudando filosofia. Aí, ele vai olhar pro instrumento e vai falar, estudar ou não estudar? Eis a questão. Sei que nada sei. Aí, a gente tem, então, a psicologia, então, esse estudo aí um pouco. E a gente também tem a história da música, né? Que a gente faz vários semestres, estuda desde o Renascimento. Na verdade, desde as antiguidades, né? Do surgimento dos primeiros instrumentos, até o momento da música contemporânea, que é a música que se faz no nosso tempo. E a música brasileira também, que tem uma matéria específica pra isso, pra gente poder se aprofundar na música da nossa terra, né? Na música erudita e popular do Brasil também. E aí, a gente tem uma matéria muito boa, que é o TCC. Sim. Aí, vem um negócio que é, assim, muito massa, né? Porque todo mundo quer fazer TCC, né? É super legal fazer TCC, né? Não, não. Eu não sei como que eles vão lá e botam outro significado pra essa sigla do TCC. Pra mim, o que significa essa sigla é Tá Complicado, Correria. Muito bom. Ai, gente. E aí, então, porque as matérias que a gente falou aqui, elas vão se repetindo ao longo dos semestres também. Você não faz só uma. Você faz quatro semestres de uma, seis de outra. Por isso que, às vezes, parece pouco, mas quando você vai ver, ela vai aprofundando. Nós tentamos falar só mais sobre as inusitadas, que, às vezes, as pessoas pensam que nós estudamos só música. Só alguma coisa social da música. E, na realidade, nós não somos só músicos. Nós somos pessoas que precisamos estar preparados em todos os sentidos pra lidar com a música e com o que ela causa no meio da sociedade. A gente tem o projeto de pesquisa que a gente vai fazer, que é o... É antes da gente fazer o TCC, eu trouxe aqui pra vocês, ó. Ah, o projeto. Esse aqui tá encadernado. É o projeto de pesquisa, que no meu caso aqui eu falei sobre a aprendizagem motora para instrumentistas de sopro. E você falou sobre o que, Alessio? Eu falei sobre música nas igrejas evangélicas, né? O ensino musical nas igrejas evangélicas. Sim, muito bom. E aí, depois, a gente tem o TCC, que aqui eu não encadernei ele, né? E aí, a gente acaba desenvolvendo um pouco mais a pesquisa no segundo semestre. Umas 300 folhas do TCC. Olha, foi bem exagerado o meu TCC. Não preciso nem falar muito sobre ele, porque eu sofri demais. Foi bem puxado, né? O meu não foi fácil, não. Mas olhando esse aí, dá um desenho maior ainda. E teve muita coisa que, assim... Lógico, a gente entra com uma mentalidade, mas o professor te direciona de uma maneira diferente. E teve umas coisas que eu não queria ter pesquisado, mas acabei pesquisando. Com certeza você também, né? Isso acontece. Porque a gente acaba mudando a realidade daquilo que a gente pensa. Raquel foi minha orientadora. Gostei muito, tá? Quem sabe repita agora no bacharelado. E aí, a gente... Aí você manda pra ela esse podcast, pra ela ouvir que você falou com ela. Ah, eu vou homenagear. É óbvio, assim, ó. Te homenageei lá no podcast, hein? Então, aí a gente acaba tendo uma... A gente tem uma mentalidade de uma coisa, uma ideia do que a gente quer fazer e quando chega lá o professor, não, isso aí não é muito possível. Ou então, não, tem que ajustar um pouquinho, porque não é exatamente isso aí que dá pra fazer. Não tem bases ainda pra escrever sobre isso. E a gente tem, e a gente... Depois que você conclui tudo isso aí, aí a Esté já falou que nós fizemos a pós-graduação e a pós-graduação, ela se expande pra várias áreas, né? A especialização, nós fizemos na educação, era o curso que estava mais dentro da nossa área, embora a gente tenha... Eu tenho pretensão de fazer um de regência, mas a minha maior... Hoje a minha maior... Meu meta, o maior alvo é o mestrado, né? E tô estudando muito pra poder preparar pra isso. E mestrado é aquilo que você falou, né? É uma linha de pesquisa. Isso. Assim como o doutorado, né? É, e aí você vai se aprofundando cada vez mais e realmente se tornando um especialista naquilo que você fala. Agora, talvez eles tenham... E sendo respeitado pelo tema que você aborda. Talvez eles tenham uma dúvida. Ah, e você cria uma tese, né? Desculpa te falar aqui, mas você às vezes pode criar um método inovador ou desenvolver uma ideia, assim, realmente mais uma coisa nova que você vai entrar no mercado. Uma questão que deve parar na mente das pessoas que nos assistem agora é qual a diferença do mestrado por pós-graduação é uma formação mais superficial, vamos dizer assim, né? Não quer dizer que você diminui uma ou outra, mas o mestrado ele é uma especialização em algo que você está escolhendo ali, uma linha de pesquisa. Já a pós-graduação você tem título a mais numa área em que você escolhe e o curso já é pronto pra você estudar aquilo ali, né? Então, o mestrado você tem a sua pesquisa. Cada mestrando vai ter a sua pesquisa em que ele vai... aprovado pela linha de pesquisa. É, pra ele começar a partir daquela pesquisa. Não é igual você vai na pós-graduação, você pode se matricular e ali você vai se envolver com... Isso, que já tem uma grade bem montada. É, pré-estabelecida, agora já no mestrado. E você vai aprender as matérias daquela grade. No mestrado você tem as suas matérias da grade, mas o ponto alto e o culminante é a sua pesquisa que você vai... Assim como o doutorado também, né? Acertar. Assim como o doutorado. Isso, e no doutorado é pior ainda que tenha tese. Às vezes você até escreve um livro, né? E aí, sobre ainda o... Voltando aqui à graduação, além das nossas matérias, isso não está na nossa grade. Mas a gente faz várias matérias que têm a ver com o nosso instrumento, além das que estão na grade. Por exemplo, eu tinha um que era aula em conjunto de flauta, onde a gente treinava ali a performance do instrumento. Você tem um negócio de grupo saxofone também, né? Que o professor faz, um quarteto. Também tinha o acompanhamento com o pianista, que a gente estuda com o nosso pianista, e isso não está na grade. Não está na grade, você vai ter que fazer. Então é mais uma hora para você ter ali separado para você fazer esse ensaio e tem que estar preparado toda semana para ensaiar. O que fica muito claro, assim, para quem está querendo ou para quem está se informando como funciona, é que os cursos de graduação, pelo menos licenciatura, exigem demais de você, exigem bastante. E no sentido de muita leitura, ainda os seus instrumentos, muita leitura. Agora, a graduação no bacharelado exige de você muita disponibilidade de tempo. Sim, sim. Isso, se você, ah, eu vou fazer o bacharelado em qualquer instrumento que você esteja, até o canto, qualquer área, você se prepare. Se você for fazer bacharelado, você tem que ter disponibilidade de tempo. E aí a gente acaba entrando naquela, assim, por você não poder ter um trabalho fixo, por exemplo, numa escola de música, se você tivesse um tempo integral, numa escola pública em que se dá aula de música. Você não consegue fazer muito esse tipo de trabalho. É mais freelancer mesmo, em que você vai trabalhar, por exemplo, em eventos nos fins de semana, dar aulas avulsas, onde você consegue marcar com o aluno os horários que você tem disponível. Mas o que a gente faz? Além de eventos e aulas. É, são exatamente, além de escrever, né, agora a gente... Editoração de partitura. Editoração de partitura. Agora, com esse negócio, nova etapa da nossa vida, produção, eu já tenho alguns clientezinhos já, de fazer arranjos, de coisa assim. Então, a gente vai se adequando. Inclusive, eu fui cobrado hoje. A mensagem chegou aqui pra mim, perguntando se eu já tenho alguma novidade lá. É um rapaz de Santa Catarina. Mas, ó, falei pra ele que amanhã, amanhã eu começo e quarta eu dou um esboço pra ele. Tá bom. E aí, também, ao longo do bacharelado, a gente vai ter a troca de instrumento. Às vezes, você entra com um instrumento não tão preparado para aquele nível. É. Por exemplo, você entra, assim, com ele adequado pro seu nível em que você tá entrando. Mas, depois, você vai evoluindo e se o instrumento não te acompanha, né, não responde mais como você tem exigência de um repertório muito difícil, você tem que, às vezes, adquirir um instrumento. Então, tem que conciliar essa rotina difícil pra conseguir estudar, trabalhar e se manter. Um instrumento muito mais caro. Um instrumento que não é barato, gente. Não é barato, assim. A gente tá falando de valores de, tipo, assim, no mínimo, 10 mil pra um instrumento profissional. No mínimo, dependendo do instrumento. Às vezes, passa de 20 mil. Quando a gente fala os valores dos instrumentos que a gente toca pras pessoas, as pessoas quase caem pra trás do valor de carro. Nossa, mas como assim? Jamais iria dar um valor desse no instrumento? Que isso? Porque ela não tem nem noção. É o nosso objeto de trabalho, né? É, ferramenta de trabalho. É a nossa ferramenta de trabalho. Que senhora a ferramenta. Isso aí. E aí tem as questões de deslocamento, que você tem que pegar ônibus, ou ir de carro, ou ir de bicicleta, né, como a gente fazia. Os estudos, que você tem que dar um jeito, né, de encaixar ele no meio, porque às vezes a gente fica desmotivado de estudar um pouquinho, mas você tem que aproveitar os espaços entre as aulas. Aprender a estudar é um negócio muito duro. Pra você conseguir estudar. Porque, por exemplo, eu tinha alguns horários assim, que eram poucos, ou horários muito espaçados entre uma aula e outra, que não dava pra vir pra casa, nem compensava, e acabava ficando lá estudando também, né? Aos poucos eu fui aprendendo a me disciplinar nisso também, né? E você agora também, nesse sentido aí. É, é uma fase, assim, aquilo que eu falei sobre a sua frase, que a faculdade é um aprendizado do que a gente vai estudar na vida toda. E às vezes isso que ela falou sobre aprender a aproveitar pequenos tempos, trechos de tempo do dia que você tem, assim, pra estudar, é um negócio incrível. E o que que você vai priorizar? É um negócio... Que é aquilo que a gente já falou no podcast sobre rotina de estudos, né? É, de estudos, né? A gente explica bastante coisa lá sobre isso, e é muito legal. Já podem ir lá assistir também, quando acabar esse podcast aqui. E aí, pra gente, é... Só gostaria de falar aqui que a gente, por exemplo, questão de você economizar, né? Por causa dessas questões. Se você não for... Se você for uma pessoa bem... Tiver bens, né? Materiais aí, se você for uma pessoa de bem de vida mesmo, ou tiver condições, alguém te sustenta, vamos dizer assim. Mas se você for uma pessoa que tá lutando você mesmo, né? Por esse sonho de conseguir realizar a sua faculdade e ter sucesso, você tem que economizar. E uma das coisas que eu fazia era, eu levava marmita e lanchinhos, tá? Eu era marmiteira na faculdade, pra poder economizar. Isso daí que ajudava bastante aí nas contas no final, porque, né? É uma coisa a mais. É, o poder aquisitivo em qualquer curso, né? Ele vai ajudar. Sim. Mas não vai definir o que você vai ser não, tá? Vai te ajudar, mas não vai definir, não. De qualquer maneira, todos vão ter que passar pela garra de ter que aprender ali, o processo, tudo, né? Que já conversamos muito sobre isso. E pra fechar, a gente tem o concerto de formatura no bacharelado, que você tá se preparando pra isso agora, né? Vou começar a tocar. Ó, vocês vão me ver tocando direto agora. Até chegar no meu concerto de formatura. Vou tocar todo dia. Vou até fazer aqueles negócios. Eu quero ver você fazendo o desafio dos 100 dias, que a gente tá fazendo lá no plano musical oficial, no Instagram, tá? É, lá tem o desafio da flauta lá. A gente procura lá. Eu vou fazer o dos 3 dias primeiro. Nossa, desafio dos 3 dias. Aí depois eu vou passar por dos 7 dias, até chegar no 100. Acho que quando eu fizer o dos 100 dias, já nem tô na faculdade mais. Tem um que é 21 dias seguidos, né? Mas eu tenho que me preparar psicologicamente e me organizar pra isso. Porque às vezes, né? Acontece de você não fazer. E aí, o concerto de formatura, gente, é onde a gente apresenta um pouco daquilo que a gente aprendeu, evoluiu, desenvolveu ao longo do curso, no nosso instrumento. E apresenta ali algumas peças, né? Que são bem difíceis, né? Dicas de passagem, que são bem difíceis. E a gente consegue mostrar pro público. Você chama a família, chama os amigos. Convida várias pessoas mesmo. É um concerto muito... De encerramento do seu curso. De encerramento do seu curso. É um momento de... Que pra nós, no bacharelado, é o auge mais do que a própria colação de grau com o chapéuzinho e... Como é que se chama aqui hoje? É, na música, o concerto de formatura é melhor do que a colação de grau, né? A beca, né? É a beca. Então, assim, é o que a gente mais dá importância, né? Sobre isso aí. Então, foi muito bom esse bate-papo aqui sobre a faculdade. Esperamos que a gente tenha ajudado muito. A galera aí entender um pouco como funciona, o que tem, o que você pode esperar, se você quer e se... Se realmente é pra você se preparar, né? E se quiser dar moral pra gente, prestigiar a gente, depois, como disse a Esther, depois no outro semestre, né? No segundo semestre, nós vamos ter um preparatório aí pra quem quer fazer a faculdade. Vocês estão falando com pessoas que já passaram pelos processos três vezes, né? Além de outros processos também, e que já estivemos dentro da faculdade, inclusive sendo monitores nos dias de provas. Então, a gente conhece como que funciona o processo, a gente sabe como que são as provas e tudo... Pra gente preparar vocês aí. Então, não esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo, deixar um comentário aí sobre o que você achou, se você pretende fazer a faculdade ou não. Deixar sugestões pros próximos vídeos. Isso. E seguir a gente nas redes sociais, tá? No Instagram, Plano Musical Oficial. Ricardo Lascosca em tudo. Em todas as redes. Só você procurar Ricardo Lascosca. No canal no YouTube também. No YouTube. E não esqueçam de se inscrever aqui também, pra sempre serem notificados sobre os nossos novos episódios e vídeos sobre teoria musical e o falso transverso. Então, fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.